Olá, confira as ofertas de hoje, casasbahia.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço feita pra você pelo seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Obrigada aos inscritos pelo voto de confiança, se você é novo no nosso canal, visite a nossa página sempre no final da noite para não perder os nossos vídeos no endereço que está aparecendo agora na sua tela, youtube.com.br sofia.tv.br, Sofia com PH, esse é o nosso acesso direto. Liquidificador Moldo com 10 velocidades, função pulsar e filtro de R$ 139,90 por R$ 74,90 em duas vezes de R$ 37,45 sem juros. Cafeterana Expresso, 19 bar de pressão, branca, 54% de desconto de R$ 549,91 por R$ 249,90 em quatro de R$ 62,48. Conjunto de panelas Tramontina, Antiadriente e Versalhes, 8 peças de R$ 390,88 por R$ 289,90 em dez de R$ 28,99. Aparelho de jantar, café e sobremesa Porto, Brasil, Mônaco, 20 peças de R$ 255,61 por R$ 19,90 em seis de R$ 19,98. Fritadeira sem óleo Air Fryer Moldo ou 3,2 litros de R$ 400,00 com 31% de desconto por R$ 274,90 em cinco de R$ 54,98. Conjunto de panelas Tramontina Turin, 10 peças de R$ 249,90 por R$ 189,99 em nove de R$ 21,10. Aspirador de pó vertical Mondial AP 36, 31% de desconto de R$ 160,88 por R$ 9,90 em três de R$ 36,63. Panela de pressão Clop polida original 7 litros, 54% de desconto de R$ 199,99 por R$ 89,90 em quatro de R$ 22,48. Sofá de canto Alasca, seis lugares, uma flex de R$ 3.075,21 por R$ 1.899,90 em dez de R$ 189,99. Tem uma box de casal uma flex, mas colchão de casal uma flex com molas ensacadas de R$ 1.299,00 por R$ 899,90 em dez de R$ 89,90. Conjunto de panelas Tramontina Bergamo com panela de pressão seis peças de R$ 399,90 por R$ 279,90 em dez de R$ 27,99. Lavadora de roupas Brastemp, 14 kg com ciclo Tiramanchas Advanced e ciclo Antibolinha de 2019 por R$ 1.56,90 em dez de R$ 156,90. Fogão Atlas cinco bocas com vidro temperado preto de R$ 1.149,90 por R$ 839,00 em oito de R$ 104,88. Cozinha compacta Itatiaia Bali com cinco portas e uma gaveta de R$ 999,00 por R$ 699,00 em dez de R$ 69,90. Asprando de pó vertical Monde ao Turbo AP 31 de R$ 229,88 por R$ 139,90 em três de R$ 46,63. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD 4K Samsung de R$ 3.999,90 por R$ 2.399,00 em doze de R$ 199,92. Guarda-loupa Casal Amadeza Mônaco com três portas de correr de R$ 579,90 por R$ 399,99 em doze de R$ 33,33. Refrigerador Eletrolux Frost Free Bottom com painel Blue Touch 454 litros branco de R$ 3.199,00 por R$ 2.599,00 em doze de R$ 216,58. Panela de pressão roxido em alumínio polida 4,5 litros de R$ 209,90 por R$ 159,90 em oito de R$ 19,99. Lavadora de roupas Consul 12 quilos com dosagem extra econômica branca de R$ 1.529,00 por R$ 1.299,00 em doze de R$ 108,25. Liquidificador Filco PH 900 12 velocidades de R$ 179,90 por R$ 119,90 em três de R$ 39,97. Lope giratório Flash Limp Fet Combald de R$ 68,88 por R$ 44,90 em duas vezes de R$ 22,45. Cafeteria Nespresso com kit boas-vindas 33% de desconto de R$ 377,96 por R$ 249,90 em quatro de R$ 62,48. Conjunto de panelas Tramontina Brava em aço inox quatro peças de R$ 348,20 por R$ 269,90 em dez de R$ 26,99. Aparelho de jantar 16 peças com copos Duralex Nadir Branco 41% de desconto de R$ 124,76 por R$ 72,90 em três de R$ 24,30. Forno elétrico de engutir Eletrolux inox 80 litros de R$ 1.749,00 por R$ 1.399,00 em dez de R$ 139,90. Sofá três lugares com Chase Leven e um 54% de desconto de R$ 3.199,99 por R$ 1.449,99 em doze de R$ 120,83. Liquidificador Philips Valita ProGlend 6 5 velocidades de R$ 208,90 por R$ 134,90 em três de R$ 44,97. Poltrona importada giratória Helena com descansa-pés de R$ 539,89 por R$ 299,00 em quatro de R$ 74,75. Polificador de água Eletrolux PA11 Baby Volt Branco de R$ 665,85 por R$ 538,99 em doze de R$ 44,92. Lavadora de roupas Eletrolux 8,5 kg e nove programas de lavagem quatro níveis de água branca de R$ 1.299,00 por R$ 1.099,00 em dez de R$ 109,90. Aparelho de jantar, café e sobremesa Porto Brasil Dali 20 peças de R$ 259,90 por R$ 139,90 em sete de R$ 19,99. Guarda-roupa casal 8 portas Araplaque 21% de desconto de R$ 896,90 por R$ 699,90 em doze de R$ 58,32. Espremedor de frutas Mondial E02 de R$ 79,99 por R$ 39,90. Refrigerador Consul Frost Free 386 litros Branco de R$ 2.099,00 por R$ 1.799,00 em doze de R$ 149,92. Surfar Retrátil Irreclinável Oklahoma Cama Inbox de R$ 1.299,90 por R$ 1.049,90 em dez de R$ 104,99. Batedeira Planetária Filco Turbo Inox THP 500 com 11 velocidades de R$ 339,90 por R$ 279,90 em cinco de R$ 55,98. Aspirador de pó Mondial Next R$ 1.500,00 a P12 de R$ 169,90 por R$ 129,90 em três de R$ 43,30. Panela Wok Tramontina Paris Vermelha 32cm 37% de desconto de R$ 159,99 por R$ 99,90 em cinco de R$ 19,98. Fogão Bras Tempo e quatro bocas Clean Inox Bivolt 23% de desconto de R$ 1.039,00 por R$ 799,00 em oito de R$ 99,88. Geladeira Consul Uma Plata 261 litros de R$ 1.399,00 por R$ 1.169,00 em dez de R$ 116,90. Bebedouro de Água Eletrolux Bivolt BE 11B Branco de R$ 417,57 por R$ 299,00 em dois de R$ 24,92. Panificadora Britânia Multipane com copo e colher dosadora de R$ 410,90 por R$ 279,90 em cinco de R$ 55,98. Fogão Consul Quatro Bocas com acendimento automático Inox 25% de desconto de R$ 966,90 por R$ 719,00 em sete de R$ 102,71. Smart TV LED 50 polegadas Ultra HD 4K Samsung de R$ 2.699,89 por R$ 1.899,00 em dois de R$ 158,25. Liquidificador Oster Super com oito velocidades de R$ 239,00 por R$ 119,90 em três de R$ 39,97. Camabox Conjugada Casal Ortobom com espuma densidade 28 de R$ 449,00 por R$ 349,90 em cinco de R$ 69,98. Aspera do de pó Filco de R$ 195,38 por R$ 129,90 em três de R$ 43,30. Cooktop Cinco Bocas Fischer R$ 16,42 com 22% de desconto de R$ 589,00 por R$ 459,00 em dois de R$ 38,25. Freezer Vertical Consul uma porta 121 litros de R$ 1.493,85 por R$ 1.199,00 em dez de R$ 119,90. Fogão Atlas 4 Bocas Monaco Automático com forno limpa fácil e eficiência energética de R$ 459,00 por R$ 369,00 em nove de R$ 41,00 em juros. Purificador de água Consul com refil troca fácil e fio Craja em classe A de R$ 302,59 por R$ 219,00 em quatro de R$ 54,75. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Agradeço muito a companhia, compartilhe esse vídeo com quem gosta de oferta, visite a nossa página sempre no final da noite e confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada e até a próxima!